Mato Grosso e Matias Vai chegar e a esperança renascer no coração Aí então a solidão do teu olhar Vai me buscar Eu não sei por quanto tempo Espero por esse momento De poder te abraçar e te beijar Agora mesmo vou correndo te encontrar Diz onde estás? Aqui Vem logo que eu estou aqui Aqui Onde você me deixou Aqui Vem logo que eu estou aqui Aqui Esperando você Quando o tempo anunciar Que a saudade vai chegar Que a saudade vai chegar E a esperança renascer no coração Vai entrar Vai entrar Aqui Vem 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 Amém